Pessoal, você sabe que eu adoro conversar, né? Eu falo pra caramba, mas adoro. E hoje nós vamos ter uma consulta aqui em casa e dessa vez sobre um assunto que eu adoro. Cuidar com cabelo, autoestima e eu tô recebendo aqui o cabeleireiro Lincoln Borges, aqui no estúdio, tá aqui presencialmente comigo. Ele é um expert em cor e corte de cabelo. Oi, Lincoln, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje trazer um pouquinho de autoestima, vaidade, qualidade de cabelo. Tem pessoas, você já se presenciou, alguma pessoa no seu estúdio que sentou, olhou no espelho e ficou assim, meio intimidada, não gostando do que viu e ficou assim, ah não, eu não tenho coisa aqui, eu acho que isso não combina, você sugere uma coisa, sugere outra, ah não, a pessoa tá abaixo astral, já aconteceu isso com você? Já, claro. Às vezes, o que ela vê na internet, o que ela vê na revista, pode ser agradável aos olhos dela, mas quando ela se vê naquela imagem que a gente reproduz ali, ela não consegue se identificar, então gera ali um pouco de estranheza. mais tudo de adaptação, né? Então, a gente sempre precisa avaliar ali como a cliente vai, como ela tá emocionalmente pra depois a gente trazer ali uma possibilidade viável pra ela. Então, quer dizer que você acaba sendo um psicólogo? Psicólogo. Pra conversar, pra descobrir, pra entender o que é que essa cliente quer, ou seja, é uma, aquela psicologia de dentro de estúdio mesmo, da vida? Sim. Sim, o cliente às vezes chega com tanta tristeza, com tanta felicidade, com tanta dor, com tanta alegria, que a primeira coisa que ela quer é fazer mudanças do cabelo, né? Então, sempre tem alguma coisa ali por trás que motiva ela a buscar qualidade pra essa nova visão que ela tem, né? Seja o término de um casamento, o nascimento de um filho, seja o casamento da filha. Então, é sempre muito bom trazer essa psicologia e ouvi-la, ao mesmo tempo acolhê-la, ao mesmo tempo doar amor e carinho. Olha isso. E trazer tudo isso pra que ela se sinta melhor. Bom, no seu trabalho diário você é do tipo que opina nas escolhas da cliente ou prefere fazer o que ela escolheu? Isso é uma pergunta que eu sempre ouço no salão, né? Eu acho que a primeira coisa é respeitar o que a pessoa quer. Eu sou um profissional que tenta tirar todos os rótulos de todas as pessoas que sentam na minha cadeira, inclusive comigo. Então, a primeira coisa é ouvir o que ela quer. Segunda coisa é saber das condições dessa pessoa. Como ela cuida do cabelo em casa, como ela malha, que tipo de rotina que ela tem, qual é o tipo de alimentação, pra depois sugerir coisas que sejam realmente viáveis pra ela. Seja ali, por exemplo, eu malho muito. Então, se ela malha, ela prende o cabelo. Então, se ela prende o cabelo, eu não posso fazer uma descoloração muito grande. Fazer ela ficar muito loira, porque senão vai acontecer quebras no fio, né? Então, o ideal é a gente avaliar ali a rotina, entender o que ela quer, e aí depois eu venho por trás e dou o meu toque, né? De, olha, eu acho que a gente pode fazer menos. Olha, vamos exagerar um pouquinho mais nisso. Então, sempre existe um diálogo antes. E o ideal é que a gente sempre possa trocar. Você como minha cliente, eu como seu consultor, cabeleireiro, amigo, como... A gente ali dentro é tudo, né? Filho, irmão, parente, é todo mundo junto. Isso é que é bom, não é? Claro. Eu acho legal. E nessa moda atualmente das mulheres assumirem os cabelos grisalhos, você gosta? Ah, ótima pergunta. É, pandemia veio pra trazer aí pras pessoas uma desrotularização, né? Então, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos. Então, eu vejo que a pandemia trouxe aí pra essas pessoas, principalmente pras mulheres, uma nova visão, uma nova perspectiva. Bom, eu vou me aceitar como eu sou e a vida segue. Então, o cabelo branco, ele veio justamente nesse momento, você vê a Fafá de Belém, super cabelão preto, a vida toda. De repente, pandemia começou, ela começou a deixar, até que, de repente, a pandemia deu uma trégua, ela tava já com o cabelo branco. Então, eu acho que é muito do gosto da pessoa se reconhecer como ela é. Se hoje eu estou feliz como estou, tá tudo certo. Se eu estou triste, eu preciso melhorar a minha autoestima. Então, a primeira coisa é o cabelo, né? Segunda coisa, vem ali a condição de conversar com familiares e tal. Então, o cabelo branco, eu vejo que é mais uma... É bem bom, eu gosto da ideia. Eu, particularmente, tenho algumas clientes. Minha mãe é uma pessoa que saiu de todas as químicas. Hoje, a grisalha, super aceita. Eu amo a ideia da minha mãe não ter hoje nenhum tipo de química no cabelo, pra ela se sentir melhor. Então, se ela se sente bem, a gente vai lá, reformula o corte, faz um corte mais curto, faz uma franja, faz um repicado, um movimento. Que legal! Ou a pessoa que tenta ir atrás do que a pessoa quer, do que a cliente quer. Você, olha ali pra aquela câmera 3. Você é uma pessoa muito jovem... Obrigado. ...e já tem esse cabelo grisalho. Nunca teve vontade de pintar seu cabelo? Desde os 16, cabelo branco, gente. Desde os 16 anos? Desde os 16. Minha família toda de cabelos brancos, né? Então, cresci com esse cabelo, já fui loiro, já fui ruivo, já fui loiro dourado, branco. Já tive várias cores e várias propostas. Mas chega um momento na vida que eu me vejo maravilhoso dessa forma. E é um estilo, né? E é um estilo. É. Né? Eu vou falar do George Clooney, dos caras lá em Hollywood, todos eles são grisalhos. E são maravilhosos como são. Então, hoje a minha cliente, ela me olha dessa forma e fala, você não pensa em pintar? Não. Porque hoje eu me aceito como sou. E tá lindo. Obrigado. Agora eu te pergunto, tem muitas pessoas que não têm o cabelo branco e faz com que o cabelo fique branco. Isso aí não estraga o cabelo, não? Muito. Muito. Imagina só, você tem o cabelo natural. Pra gente chegar numa tonalidade mais clara, eu preciso despigmentar esse cabelo. Então, em consequência disso, eu vou dilatar a cutícula, fazer toda a remoção de pigmento, começando do azul e chegando no branco. Então, você vê aí, é uma escala longa. Pra eu conseguir trazer esse tom bem branquinho pro cabelo, a pessoa vai ficar pelo menos umas nove horas no salão. Meu Deus! É, é bem demorado. Fora isso, ela precisa tratar em casa, a gente precisa tratar no salão, a gente precisa trazer ali pra ela todos os nutrientes, proteínas, aminoácidos que o fio perde nesse processo de despigmentação. Então, o ideal é que a gente sempre faça tratamentos contínuos em casa e no salão, pra que esse cabelo fique melhor e consiga também ter uma qualidade como se tivesse um cabelo impecável, né? Bom, eu vi na internet, aliás, a internet é uma coisa de louco, né? A gente vê coisas maravilhosas. Eu vi na internet um cabelo muito branco, muito branco e que o profissional pegou um produto, passou no cabelo. O cabelo antes ele pegou, o cabelo tava assim, ó, uma borrachinha. Aí depois ele passou o produto, o cabelo ficou forte instantaneamente. Existe isso? Claro, inclusive, um dos meus lemas no trabalho, no meu estúdio, é trazer qualidade de vida, não só pro cabelo, mas pra pessoa que vai vestir esse cabelo. Então, hoje existe produto no pote colorante, existe o plex, que eu posso fazer ali o borrifamento dele no cabelo. Tem vários produtinhos hoje que a gente consegue trazer essa resistência pro fio sem que ele perca, sem que ele perca todos esses nutrientes que eu falei antes. Então, sim, esses plex, eles são realmente pra estabilizar ali o fio e deixar ele bem firmezinho. Como é que chama o trem? Plex. Plex. Viu, gente? O trem chama plex. Eu e a minha mineirice. Outra pergunta aqui que eu queria saber é essa questão da hidratação. Porque tem pessoas que falam assim, gente, esse negócio de máscara pra cabelo, isso não existe não, porque você faz, bota essa máscara no cabelo, compra um trem caríssimo, aí lavou, fez a esconda outro dia, lavou, acabou. É isso mesmo? Nem sempre. Tem cabelos e cabelos. Tem cabelos que precisam de um produto extremamente forte pra trazer ali a resistência. Tem produto, tem cabelo que já precisa de uma coisinha mais leve, mais suave. Então, por exemplo, dentro das escalas de tratamento, a gente tem hidratação, nutrição, reconstrução, humectação. Então, cada um ali trata de uma forma pro cabelo ficar mais saudável, né? Vamos falar assim. Então, assim, se hoje eu uso uma máscara no meu cabelo que é hidratante, ele vai deixar meu cabelo mais sedoso, mais brilhoso, eu passo e tenho um sensorial de um cabelo mais macio, né? E na próxima lavada, ele não vai sair. Ah, tá. Porque o cabelo, ele tá ali sendo tratado. É cumulativo. É. Então, assim, se você usa com bastante frequência produtos de qualidade, né? Você vai ter ali um cabelo com mais saúde, muito mais resistência. Se você normalmente usa o shampoo inadequado, um condicionador ruim, uma máscara que não tem o poder de tratamento necessário pro seu cabelo, você vai acabar trazendo ali pro cabelo um pouco mais de enfraquecimento, quebra, o cabelo pode começar a ter queda. Então, assim, cada caso é um caso. Eu precisaria avaliar o que que o cabelo ali precisa pra gente poder indicar ali o melhor produto pra aquele momento. Ah, mas eu tô assistindo, sei, a Cleide aí, eu linco falando aí, mas tem um pó descolorante ali, ó, lá na farmácia, lá perto de casa, que eu passo, dá o mesmo efeito que ele tá falando. Dá não? Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Depende do preço? Não, depende do cabelo, na verdade. Tudo é o cabelo da pessoa que vai influenciar, impactar no resultado. Se o meu cabelo é um cabelo natural virgem, como você tá vendo, se eu fizer, por exemplo, o uso de um pó mais simples, ele vai chegar no que eu preciso. Eu só preciso ter paciência pra aquele produto realmente agir. Mas, se o meu cabelo, por exemplo, é um cabelo mais claro, sensibilizado, já de outras químicas, se eu uso esse pó descolorante, eu não vou ter a mesma qualidade. Você que tem o cabelo já colorido, se você usa um pó ruim, um pó mais acessível, vamos falar assim, provavelmente seu cabelo vai sofrer um desgaste. Então, o ideal é que você tenha ali, procure um salão que seja especializado, né, em coloração e tudo mais, pra que você faça ali, através do seu cabelo, como profissional, um diagnóstico pra te indicar o melhor pó. Existe hoje no mercado inúmeros produtos pra esse tipo de trabalho, né? Eu, particularmente, uso já vários produtos e vários pós, já passei por várias marcas e hoje o que eu gosto me traz um resultado agradável, minha cliente sai do salão com cabelo saudável, né? Então, nem sempre o barato é bom e nem sempre o barato é ruim. Entendi. E nem sempre o cara é bom e nem sempre o cara é ruim. Então, vai de acordo com o seu cabelo. E pra gente achar você no Instagram, como é que é? Arroba Lincoln Borges Oficial. Arroba Lincoln Borges Oficial. A última pergunta pra encerrar, pra esse processo que eu tô pensando aqui de deixar o cabelo branco, primeiro a pessoa passa por uma bruxa, depois um walk dad, aí que vai ficar bonito? É bem complicado. Porque fica laranja, né? É um processo, assim, que a pessoa tem que estar consciente da transição, não é fácil, mas existem técnicas. Você pode usar um chapéu, você pode usar um lenço, você pode deixar o cabelo preso. Tem várias possibilidades aí pra você se ver livre dessa, entre aspas, bruxa, né? Eu não falaria assim porque é um processo. Nada mimim. É. Fica mais saudável, né? Tá bom, meu querido. E o cabelo, quando você passa por isso, normalmente, com o passar do tempo, você consegue trazer essa transição de uma forma mais saudável, mais tranquila, o cabelo fica agradável, bonito. Eu vou lá. Ah, vai ser um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Então, da próxima vez, a gente vai falar sobre corte. Por favor, só me chamar. Então, tá bom, querido. Bençãos do Pai Eterno pra você. Amém. Pra nós todos. Tchau, tchau.